Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do FlaPlay. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Nem fala, Rafa, que nem fala. Um gosto aqui de ilustração total, né? De sabor na boca, que o Flamengo, na realidade, não fez muito por merecer aquele gol. Perdeu chances inacreditáveis. E aí, quando o Michael consegue resolver, junto com o Pedro, que fez uma bela jogada, vai lá a nossa defesa e entrega um jogo ridículo. Cara, Nazário, pra começar, o Nazário tá travadão aqui, né, produção? O Nazário tá de brincadeira com a gente hoje. O Paulo Itatulio vai continuar... Ah, tá aí, o Roberto Nazário... Não travado, não! Descongelou, vovô? Você tava congelado aqui. Tô congelado, já tenho uma pergunta aqui pro nosso querido Renato Gaúcho. 200 milhões, querido, é pra gente... Esses 200 milhões é pra usar na individualidade das nossas peças? Porque a gente tá vendo ele com um time de 200 milhões e o que a gente viu foi o seguinte, pelo menos eu vi, não sei se eu tô enganado, porque tem gente que fala que eu falo besteira. E aí, vamos lá, eu sou o cara que fala besteira, vamos lá. Eu vi o Flamengo fazer um gol na individualidade do Michael e em cima do cansaço do América. Porque o Ademir, camisa 10, tava deitando e rolando pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. E é claro que a gente viu um René muito esforçado. A gente viu um René que tava, como ele mesmo falou, no momento do primeiro intervalo pra tomar aquela água no primeiro tempo, dos 20 primeiros minutos, o Renato perguntou, a perna tá boa, a perna tá boa pra marcar o Ademir, que é canhoto, tava caindo pelo lado direito. E aí ele falou, porra, eu tô na... Ele tava marcando dois, três palavras do René. Tá no áudio aí, quem quiser pode procurar. E aí eu vi um Flamengo fazendo o seu primeiro gol em cima do cansaço do América, que montou o time muito bem, que no primeiro tempo adiantou as suas linhas e o Flamengo não tava conseguindo sair com a bola. E aí a gente viu um Arão pegar a bola do Gabriel Batista dentro da pequena área e dar a bola sistematicamente pro Pedro, que tava de costas na intermediária, pra tentar trabalhar como pivô, pra criar alguma coisa. O Flamengo não foi capaz de conseguir trabalhar a bola no seu, na sua primeira linha. Por quê? Porque o América adiantou as suas linhas, pressionou, tanto que o Mancini, num dado momento do primeiro tempo, ele falou o seguinte pro time, no intervalo ele falou, vamos atrasar as linhas pra gente ganhar o jogo no contra-ataque. Não conseguiram. Mas o Flamengo só fez o primeiro gol em cima do cansaço do América, e detalhe, pra quem falou que eu sou, que eu falo besteira, a gente tem que entender o seguinte, gente, olha só, a minha opinião, a do Saimo, a do Túlio, a de vocês, se a gente não concordar, se a gente não tiver o mesmo ponto de vista, não quer dizer que seja besteira. Mas vamos lá, o velho aqui fala besteira. O Léo Pereira, numa bola de escanteio, ele foi na linha de lado e deu um toque pra quem? Ele deu o toque pro jogador do América, que se não fosse o cartão amarelo do Mateuzinho, o cara ia entrar com bola e tudo. Passe de quem? Do Léo Pereira, na frente do Renato. E outra coisa, o gol do América foi em cima do René, a bola cruzada. Sabe quem o Léo Pereira tava marcando? Eu fiquei especialmente olhando pra ele. Ninguém! Ele não tava marcando ninguém. É um zagueiro horroroso e foi premiado em jogar. Tem gente falando aí o seguinte, ah, vocês tão falando besteira, o cara tem que jogar. Beleza, jogou e não fez nada. Quase deu o primeiro gol pro América. E no primeiro gol, o primeiro gol não aconteceu, e no gol do América ele não tava marcando ninguém. Esse é o time do Renato, que não conseguiu colocar o time pra jogar. O time do Flamengo hoje foi previsível. Já é mais um ponto, são mais dois pontos que a gente deixou. Perdeu pro Inter, perdeu pro Grêmio, e agora empata pra um time que tem 45% de aproveitamento, com o Mancini. É um time que eu tava vendo os números aqui, que é ridículo. São cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas, agora com o Mancini. E o Flamengo não conseguiu se impor. Um time de 200 milhões, Renato. 200 milhões! E aí? Vamos jogar em cima da individualidade? Até quando, parceiro? Lazário, até você jogando em cima de René e Léo Pereira faria gol hoje. Pode ter certeza disso. Ah, mas segundo... Tem um bonitão aí que falou que eu falo besteira. O tempo é o senhor de tudo, né? O jogo... Eu ainda falei antes, lembra do jogo começar? Léo Pereira em campo, a gente tava discutindo se deveria ou não jogar, ia dar merda. O René é redundância. O René está há anos, há temporadas no Flamengo, sendo que não tem futebol pra jogar no time reserva do Flamengo. Mas tá há várias temporadas aqui, sabe-se lá como, né? Consegue se manter. E o Léo Pereira, quando não tá aprontando fora de campo, apronta dentro. A jogada do gol hoje, é isso que eu perguntei pro Túlio agora, foi exatamente igual a jogada do gol. Não, mas tem uma diferença. René pulou, René pulou atrás do jogador, sem objetividade nenhuma, e o Léo Pereira ficou no chão, olhando. Um zagueiro, no cruzamento, ficar parado, sem marcar ninguém é normal, Túlio? Marcando a bola, esse idiota! Não, mas a jogada de hoje foi diferente, né? O gol do Grêmio, aí sim, a bola entra entre os dois defensores do Flamengo e o Borja, praticamente ali, né? É inadmissível você tomar um gol, tem dois defensores e tem um corredor ali no meio, o cara chegar e cabecear sozinho. Hoje foi um pouco diferente, né? O cruzamento, ele sai ali já buscando, né? O jogador da América e o Léo Pereira estão um pouco mais à frente. Não foi uma jogada entre em que está os dois e o cara entra no meio. Mas estava ali o... Quem está à frente do cara marcando ninguém, Túlio? Quem está à frente do cara marcando ninguém? Não, o Léo Pereira está acompanhando outro jogador e o Léo... Então, reveja, reveja o Lâncito. O Léo Pereira está marcando o vento na frente do jogador. Ele está mais afastado, é verdade, do jogador do América. O Pereira está marcando o gaspazinho. Ele estava acompanhando os outros jogadores lá da frente. Acompanhando o que eu falo dele. Os outros, acompanhando visualmente os outros jogadores. Não, sim, mas para mim, olha só, para mim, o grande erro foi do René, saída de bola no início da jogada. Aída de bola é outra horroridade, né? Não, não só dele. E aí a gente pode pegar Thiago Maia, e aí a gente vai com a maior galera. Primeiro tempo do Flamengo, Diego melhorou no segundo tempo, Thiago Maia também melhorou no segundo tempo, mas o primeiro tempo saída de bola, porque é aquilo que eu falo. Você contar com o René, a gente sempre fala, o René é aquele jogador que faz feijão com arroz, é burocrático, é o cara que vai ficar na defesa, raramente ele vai buscar o ataque, e aí até da dupla de zagueiros. O Gustavo Henrique tem muito mais, né? O Gustavo Henrique é um cara da risca, lançamentos longos e tal, o Léo Pereira já tem mais dificuldade nesse sentido, mas o time encontrava ali desde a defesa até o meio uma enorme dificuldade na saída de bola. O Arão também errou algumas bolas, mas foi uma coisa que o Flamengo não conseguia se encontrar, tanto que no segundo tempo o time já foi melhor. O próprio Diego que encontrava dificuldade de saída de bola no primeiro tempo, no segundo, quando ele começou a conseguir jogar, criou oportunidade. E aí é um problema que você tem um René que você vai sair, independente da circunstância da partida, a chance dele errar é gigantesca. E aí, assim, é aquilo. Cara, tá ali, não tem pra quem tocar, tá com dificuldade, dá chutão, Davi Luiz tava dando chutão quarta-feira, mano. O jogo Flamengo tá agando de 2x0 Davi Luiz, tava dando chutão, o cara, seleção brasileira, Copa do Mundo, sucesso aí, PSG, sei lá onde, Arsenal, não sei quem, Tchê, outro time de Portugal, chutão, não tem bagulhinho de, pega a bolinha e faz assim, René faz assim, aí pega a bola, aquela olhadinha que aquela cara vê, aquele é feio mesmo, Aí, sabe, aí, quando ele for olhar, irmão, tomou o bote, perdeu, pegou a bola, tá russo, chuta a bola, joga a bola lá em caixa prégua, entendeu, aí, aí, irmão, entendeu, aí cê pega, aí que eu falo a diferença, cê pega um jogador como o Davi Luiz, que tem toda a pose pra chegar ali, olhar, fala, vou lançar, o cara dá chutão, aí pega o René, e aí, cumpai, é aquilo, o time do América, eu tô, pode pegar aí a transmissão inteira, quantas vezes eu tô falando, o América tá chegando, né, olha, os contra-ataques do América, conseguem encaixar todos, o Flamengo tem, tem que tomar cuidado, não sei, eu tô falando o tempo todo, o América não deu o jogo que é cançó, é, não, e no segundo tempo, o América, se a gente, se você for reparar ali, no finalzinho do jogo, o América, ele, ele tava acreditando que dava pra vencer, tanto que ele foi todo pra frente, o Flamengo começou a ter espaço, e aí a gente viu o Michael se destacando, né, começando a ter espaço, é, pra, pra jogar, o Flamengo começou a explorar a velocidade, a gente viu o Bruno Henrique, que hoje, tava uma água, né, assim, tendo oportunidade de dar sequência em jogadas, por quê? Porque o América começou a dar espaço, cara, o Flamengo começou a encontrar espaço, o Andrés, também entrou muito bem, e aí, cara, você, você pega assim, pra, na minha opinião, é, falta seriedade, o problema do sistema defensivo do Flamengo, já não é de hoje, né, que, que aí, não é uma questão de você fulanizar, não tô dizendo que nem Léo Pereira, ou, o René não tem o errado, mas, desde o primeiro tempo, o América vem criando oportunidades, né, que aí vem o erro, da transição da série de bola, e também do sistema defensivo, que, é, Domi não arrumou, Senna não arrumou, e o Renato, muito menos, né, aí, entra nessa questão que o, que o, que o, que o Nazário tá falando, ah, pô, os caras tem 200 milhões, agora você tem uns 200 milhões na mão, e aí você, ao invés de você dar uma chance pra um garoto como o Ramon, cara, assim, na moral, se é o, o Ramon poderia errar aquela bola ali do René, poderia, é um moleque, entendeu, agora, não pode o René errar uma bola daquela ali, René não tem 20 anos, René não tá começando. Com certeza se o Ramon tivesse jogando hoje, poeta, ele ia tá ofensivamente ajudando o lado esquerdo, e o, o, o Ademir não ia ter aquela liberdade toda. Com certeza, com certeza. Eles estavam jogando ali, eles estavam jogando daquele jeito que o René não avança, cara, não é verdade? Com certeza, com certeza. E os jogadores adversários não são burros, né, por que que o América insistiu tanto por aquele lado? Saber que tinha lá o Pereira lá na frente, inseguro, ruim, tecnicamente, René, eles conhecem há muito tempo, por isso que o Ademir tava brincando de jogar bola por ali em cima dele.